Então agora é a hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre sinais de uma relação abusiva. E como eu estava falando, principalmente nessa abertura, o primeiro passo sempre é o reconhecimento. E às vezes a gente não quer reconhecer a realidade. Muitas vezes a gente prefere uma doce ilusão. E o que eu vou falar aqui hoje para você vai de uma certa maneira abalar as suas ilusões. E quando você deixa de ficar na ilusão, dói. Claro que dói, claro que machuca, claro que você se sente mal, mas é o início de um processo de libertação. Escreva aqui libertação. E talvez o que você esteja buscando na sua vida nesse momento é libertação. É você verdadeiramente se libertar das amarras que te prendem no ciclo do sofrimento. O ciclo do sofrimento é como uma bolha. Imagina você dentro de uma bolha. E você não consegue sair dessa bolha. Você não consegue romper com esse sofrimento. E você não consegue romper com esse sofrimento porque, primeiro, você está cansada, você está sem forças. E, principalmente, você não tem preparação. Escreva aqui preparação. Você não está preparada, preparado para romper com esse sofrimento. E preparação envolve alguns ingredientes. Como, por exemplo, você precisa ter conhecimentos que você ainda não tem. Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa curar as suas feridas emocionais. Você precisa, digamos, fazer as pazes com a sua história. E você precisa de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Que é dominar os seus medos, os seus pensamentos e as suas emoções. E por que dominar medos, pensamentos e emoções? Porque ter blindagem emocional é a principal preparação que você precisa, neste momento, para romper com esse sofrimento. Por que? Tudo, escreva aqui, tudo começa por um pensamento. Escreve aqui, tudo começa por um pensamento. Tudo, absolutamente tudo. Você, talvez, em algum momento da tua vida, você já percebeu isso. Você está andando na rua, vem um pensamento. Por exemplo, estou ouvindo um barulho de um caminhão, neste momento, aqui. Caminhão de lixo que passa toda segunda, quarta e sexta, aqui, na rua, fazendo o seu trabalho super necessário. Vem um pensamento, automaticamente. E a partir desse pensamento, vem uma emoção. E da emoção, uma ação. Tudo começa por um pensamento. Então, se você, por exemplo, você deseja romper com esse sofrimento, se você deseja sair dessa bolha de sofrimento, você vai precisar dominar os pensamentos que falarão para você o seguinte, não saia. Alguém aqui já viveu essa experiência de tomar uma decisão e começar o processo dessa decisão e desistir? Alguém aqui se identifica com isso? Alguém já fez isso? Começar e desistir? E eu tenho certeza que isso talvez seja um padrão hoje na sua vida. Começar e desistir. Você começa e desiste. Você começa e desiste. É muito importante que você entenda que esse começar e desistir, ele é muito ruim para você, principalmente no longo prazo. Primeiro porque isso se torna um hábito. E nós, e nós, somos uma máquina de repetição. Escreva aqui, máquina de repetição. Isso tem a ver com a nossa história biológica. Nós somos uma máquina de repetição. Nós somos formados por hábitos. Mais de 70% do nosso comportamento diário são hábitos. São hábitos. Então, por exemplo, um hábito que eu tenho aqui, para você que me acompanha, sempre tem o quê? Tenho o meu café. Sempre tenho o meu café aqui. Isso é um hábito para mim. Eu gosto de fazer a live tomando café. Então, isso é um hábito. Assim, já é automático. E o dia que, digamos, eu esqueço, sei lá, não dá tempo de fazer o café, eu sinto falta. Então, nós somos uma máquina de repetição. O tempo todo, nós estamos o quê? Repetindo comportamentos. Quando eu tenho um pensamento enfraquecedor, e aí lembra, tudo começa por um pensamento, esse pensamento enfraquecedor, ele vai vencer a minha força de vontade. E aqui, talvez seja um grande segredo para você que tem começado e desistido frequentemente. Você não está preparado e você acredita que apenas com a força de vontade você vai mudar a sua vida. Apenas com a força de vontade você vai sair de uma relação abusiva. Apenas com a força de vontade você vai sair de um casamento falido. Apenas com a força de vontade você vai fazer uma transição de carreira. E não é. Não basta força de vontade. Escreva aqui. Não basta força de vontade. Eu peço para você escrever para você fixar melhor, viu? Faça isso. Isso faça por você. Esse conhecimento precisa ser ativo. Não adianta só você ficar me escutando. Coloca aqui. Vai participando. E vai compartilhando essa live com pessoas que precisam entender sobre relação abusiva. Tudo bem? Então, começa a compreender isso. Todo pensamento que entra na sua mente, ele gera uma emoção e consequentemente uma ação. Então, se eu tenho pensamentos enfraquecedores com muita frequência, provavelmente eu não vou agir e eu vou paralisar. Por isso que dominar os pensamentos é tão importante nesse momento. Por isso que ter blindagem emocional para você sair de uma relação abusiva, tóxica, num casamento falido, é necessário. Você precisa dominar esses pensamentos, você precisa dominar as emoções, você precisa fazer isso para quê? Para que você não desista. Porque desistir, infelizmente, já se tornou um hábito para muitas pessoas e talvez seja o seu caso. Desistir. Desistir é tão fácil. É muito fácil. Eu poderia agora simplesmente desistir de fazer a live. É fácil. Eu poderia fazer assim, não vou desistir, mas vou fazer só uma brincadeira aqui. Poderia ir embora, eu virei a câmera aqui, mas eu poderia ir embora agora e eu desisti. É tão fácil, apertei um botão e eu desisto. Fácil. E nós, nós nos acostumamos a desistir muito fácil das coisas. Nós evitamos a dor do processo. Nós evitamos a dor do processo. Claro que existe aqui uma questão biológica, porque a nossa mente, para ela tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Deixa eu dar um bom dia para a Jussara, Ana Cristina, a Dóris, a Tânia Oliveira, bom dia, Elisângela, Adilém, Juliene, a Lídia, Eliane, Regina, o Marcelo, Maria Silva, a Sidney Coelho, bom dia, Rosa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. José também por aqui. A gente está falando sobre sinais de uma relação abusiva. Desistir é muito simples. É muito fácil. E é por isso que você, se você já tem a consciência que essa relação, ela não é boa para você. Se ela está te fazendo mal, se ela está te enfraquecendo, você precisa tomar uma decisão. Escreva aqui, decisão. Primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, decisão. Mas, ô gata, eu não sei, eu não tomei a decisão porque eu quero que tudo aconteça assim, eu quero que seja um roteiro assim, hollywoodiano. Eu quero que eu decida sair desse casamento, aí vem aqui o Brad Pitt me resgatar, e aí ele vai dizer que ele sempre foi apaixonado por mim, e aí nós vamos viver felizes para sempre. As pessoas, elas vivem nessa ilusão. Muitas vezes elas querem que esse caminho seja perfeito. E ele não vai ser, ele não será perfeito. Não será perfeito. E eu não vou aqui ficar passando a mão na sua cabeça, te iludindo e falando, olha, vai ser gostosinho. Não vai, não vai. Existe sim uma dor da mudança, mas também existe a dor do sofrimento. A dor do sofrimento você conhece. A dor da mudança, talvez você não conheça, você imagine, mas quando você tem blindagem emocional, você consegue separar o que é real do que é imaginário. Porque existem os medos reais e os medos imaginários. O medo imaginário, quando você pensa, por exemplo, numa separação, ah, eu não vou dar conta, ah, eu não vou sobreviver, ah, eu não aguento ficar sozinha, todos esses são medos imaginários. E por que que eles existem? Porque você ainda não tem blindagem emocional. Esses medos, eles estão sendo gerados através de pensamentos como esse. É por isso que tudo começa por blindagem emocional. Se você não tem blindagem emocional, você não domina isso. E aí o que que acontece? Você volta pro padrão, você volta da sua decisão, você desiste, você se frustra. E olha, desistir é frustrante. Desistir tira sua confiança, tira sua autoestima. Você se sente muito mal quando desiste, você se sente fraca, você se sente alguém incapaz de tomar uma simples decisão. Ô gata, não é simples. Simples é. Não é fácil. Existe uma diferença entre simples e fácil. Porque a decisão, ela é simples, mas ela não é fácil. Porque existem as circunstâncias. E aqui é o que eu quero que você entenda. Ter blindagem emocional é a chance de você ter a oportunidade de lidar com essas circunstâncias. Porque tudo que você falar pra mim, a razão, eu nem vou te perguntar. A razão de você, por exemplo, não sair de uma relação tóxica, abusiva, é por quê? Porque você não tá preparada. Você tá deixando os pensamentos dominarem. Você tá deixando os medos imaginários decidirem por você. Só que os anos estão passando, a vida está passando. Olha pra sua vida hoje e seja bem sincera comigo. Bem sincero comigo. Você tá feliz? Sim ou não? Você tá 100% feliz? Ou 100% é impossível, claro. Mas você tá num nível aceitável de felicidade? Não uma falsa felicidade. Porque a falsa felicidade, ela... Você sabe disso. Ela só engana os outros. Mas quando você vai deitar lá na sua cama, você vai botar sua cabeça no travesseiro, Você sabe que aquela máscara é pesada. Você sabe que aquela máscara te machuca. Você sabe que aquilo não é de verdade. Quantas pessoas que você não conhece, e talvez você seja uma delas, Que sorri no Instagram e chora por dentro. Quantas pessoas não estão assim? E você talvez seja uma delas. Então, você precisa reconhecer o que tá acontecendo com você. Você precisa admitir o que é real hoje na sua vida. E agora vamos falar desses sinais de uma relação abusiva. E uma relação abusiva é uma relação perigosa. Ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela pode chegar a um nível de violência física, verbal, Se é que ela já não chegou. Isso vai adestrando você a uma prisão de medo. Vai te deixando amedrontada. Estar amedrontada é diferente de você ter medo. Presta muita atenção agora. É muito diferente. Ter medo é natural. Porque o medo, escreva aqui, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Uma emoção serve pra nos proteger. Então, eu tô andando na rua, vem um Rottweiler atrás de mim. Eu vou provavelmente ter medo, sei lá, vou ficar assustado num primeiro momento. Medo. O Rottweiler vai embora. O medo, esse medo vai embora. Esse medo real vai embora. É isso. O medo serviu pra me alertar. Uma emoção serve pra te proteger. Então, o medo é uma emoção. Agora, estar amedrontada, amedrontado, é um sentimento que te aprisiona. E esse sentimento gera os medos imaginários. E você fica pensando o que vai acontecer, no pior que vai acontecer. É por isso que, por exemplo, vou falar o primeiro sinal de uma relação abusiva. Que eu, assim, muitas pessoas que me procuram pra tratar crises de ansiedade, elas estão, na verdade, vivendo também um relacionamento abusivo. Escreva aqui, crises de ansiedade. Por quê? Porque se eu estou num conflito diariamente com o meu parceiro, com a minha parceira, e eu já sei como aquilo se desenrola, eu já sei que aquilo, muitas vezes, pode extravasar pra uma agressão verbal, pra uma agressão física, a minha mente, pra ela tudo se trata de sobrevivência. Então, o que que acontece? Ela começa a ficar em alerta. Ficar em alerta. Ficar em alerta é você querer antecipar o quê? O futuro. Imagine que você está lá, o tempo todo, em alerta. Mas isso aqui na tua mente, o tempo todo, é um sinal. E aí, o que que acontece? Digamos que, quando o seu... Vou dar um exemplo aqui, que é muito comum. Ah, o parceiro vai chegar em casa depois do trabalho, e você está lá na sua casa. Normalmente, você passa o dia todo, o dia todo bem. E as crises só acontecem mais próximo da chegada dele. Alguém aqui se identifica com isso? Já viveu isso? Começa a perceber. Aí você começa a ficar mais agitada, você começa a ficar mais estressada, porque a sua mente está em alerta, esperando que o predador, porque a sua mente, pra ela tudo se trata de sobrevivência, e como ela sabe, como ela sabe que o parceiro vai chegar, ela identifica ele como predador, e aí com isso ela fica em alerta. Então, crise de ansiedade é um primeiro sinal de uma relação abusiva. Ô gata, então, toda crise de ansiedade tem a ver com relacionamento abusivo? Obviamente que não. Tudo bem? Obviamente que não. Mas é um sinal. É um sinal. Bom dia, Luzinete. Tudo bem? Seja bem-vinda. Luzinete se identificou. Boa, Jaque. Pra nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Esse é um primeiro sinal de uma relação abusiva. Crise de ansiedade. E aqui eu já vou botar a crise de pânico também. Ok? Principalmente quando a sua integridade física, ela está realmente em risco. Então, se você já sofre de violência, se você sofre, enfim, seja violência, principalmente a violência física, isso, a crise de pânico, ela tem a ver com o medo de morte. O medo de morrer. Então, assim, quando você está numa vulnerabilidade física, a tua mente, ela está entendendo que você está correndo um sério risco. Então, o pânico serve também como um recurso pra garantir a sua sobrevivência. Tudo bem? Segundo barra terceiro, não é porque eu falei agora da crise de pânico, mas eu vou falar o segundo. Segundo sinal. Quando você come compulsivamente. Comer compulsivamente. Escreva aqui. Comer compulsivamente. Ô gata, mas o que tem a ver comer compulsivamente? Tem muito a ver. Muito a ver. Bom dia, Rafaela. Seja muito bem-vinda. Tom Guimarães também por aqui. Bom dia, Rutinha. Estamos falando de sinais de uma relação abusiva. Já falamos do primeiro, barra, segundo. Crise de ansiedade, crise de pânico. E dois. Estamos falando agora de comer compulsivamente. Por quê? Todo pensamento... Lembra? Te falei no início aqui. Tudo começa por um pensamento. Todo pensamento que surge na sua mente tem um gasto de energia. Tem um gasto de energia. E nós precisamos de energia para poder o quê? Para poder sobreviver. Oi, Sueli. Seja bem-vinda. Nós precisamos de energia para fazer tudo. Para andar, para correr, para pensar. O tempo todo nós precisamos de energia. Qualquer pensamento consome energia. Agora, começa a imaginar que você está aí em uma relação abusiva. Os pensamentos sempre, né? Pensando no que pode acontecer. O medo dessa relação. A frustração de você não conseguir sair dessa relação. Tudo isso são pensamentos que vão gerando o quê? Consumo de energia. E aí, eu quero que você entenda que é uma questão de sobrevivência. A tua mente, para ela, tudo é sobrevivência. Então, o tempo todo ela está o quê? Regulando essa quantidade de energia. É como a bateria do seu celular. Você não fica ali, ó, regulando. Quando a bateria está baixa, o que você faz? Você pega o carregador e coloca lá na tomada para carregar esse celular. porque senão vai acabar o celular e você não usa mais o celular. A sua mente faz a mesma coisa com você. Então, se você está ali vivendo uma relação abusiva, se você está usando muito do seu autocontrole, escreva aqui autocontrole. O autocontrole é o que a gente chama de racionalidade. Se a gente não tivesse autocontrole, é isso que nos diferencia também dos outros animais. O autocontrole é se você é fechado no trânsito e você consegue, porque tem gente que não consegue, consegue se conter e não bater no outro carro, isso é o uso do autocontrole. Você usa o autocontrole para muitas coisas na sua vida, para você se manter nas relações, para você se manter socialmente. Então, imagina, você está gastando muita energia, aí, chega na hora do almoço, você come tudo o que tem pela frente. Você come compulsivamente. Oi, Ana! Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, que bom que você está aqui. Legal vê-la por aqui. Você come compulsivamente. isso é um sinal, sim, de uma relação abusiva. Ah, ô gata, isso, então, quer dizer, se eu como demais é porque eu estou numa relação abusiva? Não necessariamente, ok? Eu estou dando exemplos. Você é adulto, adulta, você está entendendo, certo? Coloca aqui um coraçãozinho se está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Eu não estou afirmando que todo caso de pessoas que comem compulsivamente ou que têm crise de ansiedade é porque elas estão em relações abusivas, eu estou dizendo pela minha experiência como hipnoterapeuta, milhares de atendimentos feitos que muitos dos casos que eu já peguei com esses sintomas têm relação com relacionamentos abusivos, ok? E tem uma outra razão para você comer mais. Por quê? Se você está vivendo nessa relação abusiva, a tua mente vai querer garantir a tua sobrevivência e uma maneira, um recurso de você garantir a sua sobrevivência é ter um corpo grande. É você ter um corpo forte. E a maneira mais rápida, e não a melhor, claro, mas a maneira mais rápida de você ganhar um corpo grande é o quê? Comendo bastante. Faz sentido? Comer. Então, eu preciso ter uma espécie de armadura, o que eu chamo de capa de gordura, para me proteger. Porque se eu estiver grande, eu posso enfrentar o predador de igual para igual. Faz sentido isso para você? Então, segundo, barra três aí, sinal de uma relação abusiva. Você talvez esteja comendo demais. E aí, eu vou falar um outro sinal que tem a ver também com comer demais, que é você se anestesiar demais, você beber demais, álcool demais. Escreva aqui, beber demais. Por que que, ou beber demais, ou usar drogas, por que que isso é uma maneira de você, é um sinal que você está numa relação abusiva? porque muitas vezes está num nível tão, tão insuportável para você, que você precisa se desconectar da realidade. E aí, a substância química, o álcool, como o álcool, é uma maneira de você se desconectar. Então, você fica feliz, você fica alegre, e aí você não olha para aquela situação, você se desconecta da realidade. Esse também é um sinal de que você está numa relação abusiva. Consumo também, de toda compulsão, toda compulsão de drogas, compulsão por compras, isso faz com que você saia da realidade. É uma espécie de anestésico que você toma todo dia, ou frequentemente, para que você saia daquela realidade, para que você saia daquela realidade. Tudo bem? Mais um sinal, depressão. Escreva aqui, o quarto, depressão. Depressão está associado, claro, a uma tristeza profunda, e tristeza é uma emoção. Essa tristeza, com essa vida que você está levando, ela, obviamente, ela se intensifica ainda mais quando você não consegue romper com isso, ou quando você se frustra ao tentar sair e não consegue. Então, muitos dos casos de depressão que eu tratei têm relação, sim, com relação abusiva no presente. Por quê? Porque a pessoa, ela acorda já sabendo que o dia dela vai ser uma M3 pontinhos, que vai ser péssimo, que vai ser mais um dia onde ela está sendo desvalorizada, onde ela está sendo humilhada. Então, isso também é um sinal, é um sintoma de que você está numa relação abusiva. Agora, presta atenção, tanto depressão, quanto crises de ansiedade, crises de pânico, como a gente falou aqui, normalmente tem uma causa principal. Ah, mas ô gata, você não falou que é a relação abusiva? Não. A relação abusiva é uma das causas, mas existe uma causa principal que está localizada onde? Na infância, escreva aqui, na infância, na infância, gestação barra infância, está ali. Por quê? Porque a sua mente já viveu isso e a tristeza, por exemplo, é um recurso de proteção, é um recurso de sobrevivência, porque a emoção é um recurso de sobrevivência. Então, ela está usando a depressão nesse momento para te proteger. Então, quando você fica depressiva, você, por exemplo, fica lá, você dorme, dorme, sei lá, o dia inteiro, é uma maneira de você não ser vista. E quando você não é vista, você não corre perigo. Entende isso? Isso é a tua mente trabalhando para quê? Para garantir a tua sobrevivência. Ô gata, mas a depressão riu. Sim, a depressão riu, eu sei muito bem como é que ela é. É horrível, mas isso é um recurso de sobrevivência. É por isso que eu preciso, escreva aqui, tratar a causa. Tratar a causa. Então, não basta essa questão, por exemplo, da relação abusiva, como nós falamos aqui. Mas, também, precisamos, mais do que nunca, tratar a causa principal. A causa principal. Beleza? Vou falar mais um sinal de relação abusiva. Agora, tem a ver com o seu comportamento. Tem a ver com o seu comportamento. São sinais sutis. Quando você perde a sua energia, perda de energia, escreva aqui, a sua perda de energia. quando você perde o interesse por coisas que sempre te fizeram bem. Quando você precisa, muitas vezes, abandonar coisas importantes para você em detrimento do que o parceiro ou a parceira pedem ou exigem de você. E aqui, já vou associar um outro sinal, que é quando você se desconecta dos seus círculos mais próximos. Círculos de amizade, círculos de... de círculos familiares. Quando você passa a ficar mais sozinha e isolada. Alguém aqui se identifica com isso? Isso é um sinal sutil. Pouco a pouco, você vai ficando cada vez mais sozinha e solitária. Cada vez mais, você vai entrando num jogo perigosíssimo. Num jogo perigosíssimo. Por que é perigoso? Porque quando você está sozinho ou sozinha, é muito mais fácil de você ser dominado ou dominada. Muito mais fácil. Muito mais fácil. É normalmente nesse ponto que a relação vira. principalmente quando você lida com narcisistas. Os narcisistas, eles são pessoas que estão o que? Buscando principalmente vítimas que estão o que? Vulneráveis. Estar sozinho é estar vulnerável muitas vezes. É você estar ali sem força, sem uma rede de proteção, sem alguém que vá te ajudar. Entende isso? E aí você fica vulnerável a essas pessoas. Por isso que dentro de uma relação abusiva, você precisa entender essas evidências para que você possa, não apenas reconhecê-las, mas para que você possa agir. Para que você comece a perceber esse comportamento do teu parceiro ou da tua parceira. porque senão o narcisista ele passa pela sua vida e é como um furacão. É como um tsunami. Ele simplesmente avassala tudo. Ele destrói tudo. Eu trato muitas pessoas que infelizmente tiveram relacionamentos narcisistas e normalmente essas pessoas elas estão sem energia nenhuma, elas estão muitas vezes sem esperança nenhuma e elas estão amedrontadas. Amedrontadas. E aí lembra a diferença de medo, de estar com medo e de estar amedrontada. Estar com medo é natural. A gente tem medo todos os dias e ainda bem porque o medo nos protege. Porque o medo é uma emoção. Estar amedrontado é um estado emocional que te paralisa. Você não pode estar amedrontado amedrontado. Você precisa ter blindagem emocional. É por isso que blindagem emocional é tão essencial nesse processo para você começar a sair dessa relação abusiva. E aqui eu quero que você entenda que você não vai provavelmente a não ser que a não ser que nesse momento você esteja correndo risco de vida presta atenção. Se você está correndo risco de vida você tem que procurar as autoridades para te ajudarem. Para te ajudar. Você precisa fazer isso para ontem porque é a sua integridade física. Ok? Não não pensa ai mas ai o filho ai não sei o que faça. Proteja-se. Proteja-se. Infelizmente o feminicídio principalmente falando agora para as mulheres o feminicídio ele é diário e cada vez mais crescente. Se você abrir todos os dias por exemplo um portal de internet desses grandes que tem por ai todo dia no mínimo no mínimo tem uma notícia relatando um feminicídio. Pode pode catalogar. No mínimo um um isso que digamos ficou foi para a mídia. imagine tantos outros que não vão para a mídia. Então antes que você vire estatística e eu não quero que você vire estatística você precisa pedir ajuda. Tudo bem? Você precisa pedir ajuda. Agora vamos imaginar que você que você tenha talvez um pouco mais de tempo um pouco mais de tempo para sair dessa relação. E quando eu digo ter um pouco mais de tempo não é para você procrastinar não é para você adiar isso mas é você agora falar o seguinte eu preciso de preparação eu preciso me preparar para não desistir de novo no meio do caminho porque desistir no meio do caminho é muito frustrante. Então o que eu preciso ter? Primeiro passo escreve aqui de novo blindagem emocional você precisa ter blindagem emocional você vai precisar dominar os seus medos você vai dominar os seus pensamentos lembra? Tudo começa por um pensamento você precisa dominar suas emoções você precisa ter esse domínio para que a sua mente jogue a teu favor porque para a sua mente presta muita atenção agora a tua mente para ela o que importa é que você sobreviva não mente mas eu quero ser feliz para ela primeiro passo de tudo é o primeiro princípio é o primeiro versículo seja lá o que for é a pedra fundamental sobrevivência a tua mente não está nem aí se você está infeliz ou não a sua mente ela está preocupada se você está viva ou vivo é por isso que a gente tem um recurso que ao mesmo tempo é uma benção mas também é uma maldição escreve aqui adaptação 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 é um recurso de sobrevivência nós sobrevivemos como espécie muito pela adaptação a gente se adapta ao pior dos cenários por exemplo se você hoje está vivendo um relacionamento abusivo você se adaptou faz sentido? você se adaptou você está super adaptada a essa relação ah o gato mas está ruim eu não estou falando de se está bom ou ruim eu estou dizendo sobre adaptação você está adaptada você está adaptada só que ao mesmo tempo é uma maldição porque a adaptação leva você ao que? à estagnação ao conformismo por isso que você precisa ser intencional na sua saída dessa relação e isso se acomoda você precisa ter a intenção de não viver mais neste relacionamento tóxico e abusivo você precisa ter a intenção de não viver mais nesse sofrimento você precisa ter raiva de estar nessa situação e não é raiva de você e não é raiva sei lá do parceiro da parceira é raiva da situação e raiva de você não conseguir se mover de você não agir e você sim é capaz de fazer esse movimento você sim é capaz de sair dessa relação desde que você tenha preparação se você não tem preparação você falha se você não tem blindagem emocional se você não dominar os seus medos pensamentos e emoções você vai falhar eu sinto te dizer isso mas é é a vida nós admiramos você deve admirar também os bombeiros por que que a gente admira um bombeiro puxa porque o bombeiro é corajoso sim os bombeiros eles têm coragem mas não é uma coragem porque eles nasceram corajosos porque eles tomavam vitamina com banana e abacate na infância eles se tornaram corajosos não nenhum bombeiro vai entrar num prédio em chamas pra salvar uma família pra salvar um gatinho que seja se ele não estiver preparado você não se torna bombeiro alguém lá do corpo de bombeiro e fala o seguinte ah você aqui na rua vamos lá vamos a gente precisa que você entre lá num prédio de 20 andares pra salvar uma família lá num prédio em chamas você não vai fazer isso o bombeiro não vai fazer isso como que ele faz isso como é que ele consegue hoje fazer isso porque ele se preparou e se você quer romper com esse sofrimento você precisa de preparação você precisa de blindagem emocional essa é a preparação que você precisa é a preparação que você precisa porque senão a tua mente te domina os teus pensamentos te dominam os seus medos te dominam as suas emoções te dominam e aí você se auto-sabota e se auto-sabotar dói alguém aqui sabe qual é a dor da auto-sabotagem eu sei eu já me auto-sabotei demais e dói porque você se sente mal você se sente o pior biscoito do pacote você se sente muito mal muito mal muito mal então pra você evitar essa auto-sabotagem você precisa ter blindagem emocional porque o jogo presta atenção o jogo é você com você para de mirar nesse momento teu parceiro ou tua parceira o jogo é com você o jogo é interno escreva aqui o jogo é interno a guerra é interna a batalha é interna você não vai vencer o externo se você não ganhar essa batalha aqui não há como não há como se você não controlar os seus medos se você não controlar os seus pensamentos se você não controlar suas emoções você vai perder esse jogo miseravelmente como você já perdeu várias vezes a minha vida ela começou a mudar verdadeiramente quando eu entendi isso quando eu entendi que era dominando a mim mesmo que eu poderia fazer o que eu quisesse por isso que quando você tem blindagem emocional você vence esse jogo interno você vence porque vem um pensamento sabotador e você interrompe ele vem um medo imaginário e você interrompe ele você não deixa de fazer o que precisa ser feito você não desiste dos teus sonhos você não desiste da tua felicidade quem aqui realmente quer vencer esse jogo interno escreve eu aqui eu quero saber quem verdadeiramente quer vencer esse jogo interno quem aqui realmente está disposto disposta a vencer esse jogo interno enquanto você não vencer esse jogo interno enquanto você não for mestre mestra das suas emoções medos e pensamentos desculpa você não vai mudar não vai a Elisângela a Suzana a Silvia bom dia Silvia a Jaque ótimo então anota aí na sua agenda anota na sua agenda dias 25 27 e 29 de março eu vou fazer um evento chamado o mapa da coragem escreva aqui o mapa da coragem 25 27 29 um evento gratuito para você entender como ter blindagem emocional e aqui eu já vou te adiantar porque eu não sou de enrolar no final desse evento gratuito você vai aprender muita coisa já isso eu garanto para você você vai aprender muita coisa no mapa da coragem essa é a segunda edição que eu estou fazendo no mapa da coragem o ano passado eu fiz e muita gente falou nossa eu aprendi muita coisa lá muita coisa mas eu vou te dar a chance de acelerar esse processo e de criar blindagem emocional comigo e aí eu vou abrir a próxima turma da blindagem emocional que será em abril logo no início de abril então você vai ter a chance de entrar para a próxima turma da blindagem emocional e uma nova blindagem emocional que eu já estou rodando nesse momento com outras pessoas que já fizeram a blindagem emocional que estão na comunidade coragem que é um grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto e que a gente já está rodando ela exatamente para que quando você entrar você já sabe exatamente o que vai fazer a gente já vai ter testado muitas coisas a gente já vai ter entendido os processos então 25, 27, 29 de março o mapa da coragem tá bom coloca aqui para mim o seu principal aprendizado o que você aprendeu coloca aqui eu quero saber o seu principal aprendizado enquanto eu leio alguns comentários aqui deixa eu ver aqui isso já que cada caso é um caso isso é importante eu dei vários sinais aqui né eu falei vários sinais sintomas de uma relação abusiva então cuidado só para você não generalizar tá eu enfatizei isso muito bem por exemplo quando eu falo que crise de ansiedade é um sinal de uma relação abusiva não significa que toda crise de ansiedade tem como causa uma relação abusiva mas é muito comum é muito comum porque a mente fica em estado de alerta por conta daquela relação abusiva então a pessoa quer ver um sinal que eu acabei nem falando aqui insônia 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 tem a ver com relação abusiva por exemplo se você está vivendo uma relação onde o que acontece muitas vezes você é abusada sexualmente na cama pelo 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 seu parceiro a tua mente ela te deixa acordada pra quê? pra ficar em alerta pra você tomar cuidado com o predador eu tive uma cliente uma paciente que ela tinha insônia ela vivia numa relação abusiva e ela acordava praticamente todos os dias por volta das duas da manhã por quê? porque era o horário que normalmente o parceiro procurava ela e aí normalmente ela fazia o sexo sem querer sem vontade e aí a mente criava esse alerta entende isso? por isso que muitas vezes esse sintoma da insônia tem a ver com relação abusiva mas como muito bem disse a Jack cada caso é um caso não estou dizendo que toda insônia tem a ver com relação abusiva beleza? deixa eu ver aqui alguns comentários a Zenilda quando eu era casado eu ouvi até uma folha cair pois é tá vendo? é isso a mente tá ali ligadíssima pra te proteger a mente o tempo todo pra ela é sobrevivência beleza? deixa eu ver aqui a Suzana aprendizado que eu sou a única responsável pelas minhas decisões pela minha vida vigiar a mente é crucial sim é crucial necessário e é isso que te leva pra um próximo nível é dominar é ter a blindagem emocional é dominar essa mente e como é que você domina essa mente? através do domínio dos medos os medos imaginários os pensamentos e as emoções você não consegue você não consegue viver aí talvez a sua vida de coragem você não consegue dar um próximo passo muitas vezes se você não tiver a blindagem emocional por quê? porque sempre vai ter um pensamento intrusivo sempre vai ter um pensamento enfraquecedor sempre vai ter um ambiente que te enfraquece e é frustrante você perder pra si mesmo pra si mesma por isso que o jogo é interno por isso que o jogo é interno quando você vence esse jogo interno você consegue entender como você funciona e você se antecipa a essas autossabotagens já que ter blindagem emocional é fundamental em nossas vidas sem dúvidas nenhuma eu sempre digo a minha vida mudou ela realmente mudou pra valer quando eu adquiri blindagem emocional e aí quando aquilo eu vi que aquilo deu certo pra mim e depois eu comecei a replicar pra outras pessoas e vi também que deu certo pra elas aí entendi que tinha um método então tem um método não é a blindagem emocional é um método mais do que comprovado milhares de pessoas foram 12 turmas até aqui a gente vai fazer a 13ª agora que é essa turma que a gente vai fazer o lançamento em abril agora em março nos dias 25, 27, 29 no mapa da coragem e aí você vai ter a chance de entrar de acelerar esse processo comigo e assim com uma grande novidade que é exatamente pra você romper com esse sofrimento tudo pra você romper definitivamente pra você não ficar procrastinando mais a sua felicidade tá bom? olha um lindo dia pra você a gente se vê amanhã às 8h15 com mais um Mentalidade Ogata tá bom? uma linda semana pra você até amanhã grande abraço tchau